Olá, meu nome é Gabriele Carvalho, estudante de zootecnia pela Universidade Federal da Bahia, PIBIC, FAPESB e o meu orientador é o professor doutor Carlin dos Santos Rodrigues. O projeto de pesquisa ao qual eu estou vinculada consiste no balanço nitrogenado e na síntese de proteína microbiana de cabritos de coxa alimentados com dietas de alto concentrado contendo torta de licuri. A ideia desse projeto surge porque a nutrição é um dos elementos de maior custo no sistema de produção de ruminantes, principalmente porque esses animais apresentam alta demanda por alimentos proteicos e energéticos e comumente as dietas são elaboradas à base de milho e soja, dois alimentos extremamente competitivos com a alimentação humana e com elevado custo. Buscando então solucionar essa questão, surge a possibilidade de se utilizar alimentos regionais e resíduos da produção do biodiesel, como é o caso da torta de licuri. O licurizeiro é uma palmeira bastante comum no semiárido nordestino, é bastante adaptada a longos períodos de estiagem e cujo principal produto é o óleo de licuri, que tem sua extração tanto mecânica como manual. Desse processo de extração surge grande quantidade da torta de licuri, que tanto era descartada como utilizada em outros segmentos, mas surge a possibilidade de se utilizar na alimentação animal em substituição de alimentos proteicos com elevado custo. A torta de licuri, segundo Borja, apresenta em torno de 23,6% de proteína, sendo portanto caracterizado como um alimento proteico. Dessa forma, buscando melhor compreender a relação entre proteína e nitrogênio, bem como o efeito metabólico desse novo alimento na alimentação desses ruminantes, objetivou-se com o experimento avaliar o balanço nitrogenado e a síntese de proteína microbiana de cabritos de corte alimentados com inclusão de torta de licuri de 10%, 20% e 30% em suas dietas, quando comparada a uma dieta base com 0% de inclusão. Então, esse experimento, ele aconteceu no aprisco experimental da Universidade Federal da Bahia, em baias suspensas, ripadas. Foram utilizados 40 animais machos com aproximadamente 6 meses de idade e 20 kg. Suas dietas foram formuladas de acordo com o NRC para um ganho de peso de 250 gramas dia e, para a realização do experimento, foi necessário um registro da célula. Para avaliação do balanço nitrogenado, foi necessário avaliar o nitrogênio ingerido e o nitrogênio presente nas fezes na urina, através dessa fórmula. E para, de fato, avaliar os teores presentes nas amostras, foi utilizado a AOC 2005. Já para se avaliar a síntese de proteína microbiana, foi necessário realizar coletas e spot de urina com 4 horas após a alimentação desses animais. Foi então feita uma homogenização e elas foram distribuídas em alíquotas com 10 ml e diluídas em 40 ml para evitar a volatilização dos compostos nitrogenados e também a proliferação de micro-organismos não desejáveis. Bom, após isso, as amostras foram congeladas e encaminhadas para o laboratório, o LANA, onde ocorreram parte das análises de ureia, nitrogênio total, xantina, entre outras. Como resultado, a 5% de probabilidade não houve efeito significativo para o nitrogênio presente na urina e presente nas fezes. No entanto, para o nitrogênio presente ingerido e o retido, houve uma redução conforme ia se aumentando o nível de inclusão de torta de licorina à dieta. Já para a síntese de proteína microbiana, devido à pandemia que acometeu nosso país durante todo o período de 2020, houve uma dificuldade na realização e na finalização das análises referentes à síntese de proteína microbiana e por esse motivo os dados não foram contabilizados para esse evento.